Como comprar o seu tênis usado de corrida? Será que vale a pena? Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, beleza? Meu nome é Felipe Rodrigues e você está no canal Pangaré de Tênis. Hoje eu vou falar para vocês sobre tênis usado, se vale a pena você comprar tênis usado para a sua corrida ou não. E se você pensar em comprar, o que você tem que fazer, o que você tem que olhar? Eu vou reunir um monte de dicas aqui para passar para vocês. Mas antes, antes de eu falar para vocês dessas dicas, antes de eu falar para vocês do conteúdo do vídeo, eu gostaria de pedir encarecidamente, por favor, se você ainda não está inscrito no canal, se é a primeira vez que você conhece aqui o Pangaré, se você conhece o Pangaré, se inscreva no canal, clica no botão inscrever-se aí embaixo, tem um sininho também, ativa o sininho para receber a notificação quando a gente publicar um novo vídeo. E no final, se eu trouxer alguma informação importante, relevante, que te ajude aí na compra ou não de um tênis de corrida usado, que você dê um joinha nesse vídeo, porque é o joinha que faz com que o YouTube espalhe esse vídeo para mais pessoas. E também, se você quiser ajudar um amigo aí, uma amiga, compartilhe esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Beleza? Mas vamos para o conteúdo do vídeo. Primeira coisa que a gente tem que responder, é se vale ou não a pena a gente pensar num tênis usado para corrida. E aí eu vou dar a minha opinião. Eu acho que vale a pena, desde que você encontre um bom tênis, a um bom preço, e o preço esteja acessível, e que o tênis esteja em uma condição consideravelmente boa para você conseguir utilizar. E por que eu acho que é legal você pensar também em tênis usado? Eu vou dar dois pontos, que eu acho que é importante, mas pode ser que você tenha outros pontos também. Se você tiver outros pontos, você coloca nos comentários aí embaixo. O primeiro deles, é claro, é a economia. Geralmente, os produtos usados, ou seminovos, você tem um preço mais acessível, um preço mais em conta do que o produto novo na loja. Então, esse é o principal fator, e eu acredito que é o principal motivo pelo qual a maioria das pessoas faz a opção para um produto seminovo, um produto usado. O segundo é porque, muitas vezes, a gente não encontra aquele modelo, aquela cor, porque ele já saiu de linha, ou o site do fabricante não tem mais. E uma das formas da gente encontrar o tênis que a gente quer é, às vezes, procurando um tênis usado do jeitinho que a gente quer, daquela cor, naquele modelo, daquele jeito que você quer. Então, esses são os dois principais motivos aí que eu considero legal você pensar em procurar um tênis usado. E o que eu considero como um tênis usado? Para mim, tênis é igual carro. Saio da loja é usado. Não tem jeito. Ah, mas Felipe, eu tirei um tênis da loja, eu só estava na caixa. Não interessa, ele não está mais na loja, ele não está mais no site do fabricante. É igual carro. Por mais que você tenha tirado o carro lá da concessionária, colocado num caminhão, levado para casa, guardou na garagem, o carro já não é mais novo, a concessionária não compra o carro novo de você, como se fosse novo. Então, não tem essa. Para mim, é usado e tem perda de valor. Ou se a pessoa, claro, obviamente, usou um pouquinho o tênis e aí é usado mesmo, não tem jeito. Vamos às dicas de como você consegue comprar um tênis usado da melhor forma, sem cair em roubado. Eu reuni algumas dicas que podem te ajudar aí na compra do seu tênis usado. A primeira delas, eu acho que é fundamental, é que você saiba o seu tamanho exato para aquela marca e modelo do tênis que você quer. Por que eu estou falando isso? Porque se você não souber o seu tamanho, quando você compra um tênis usado, geralmente a pessoa que vende só tem aquele tênis. Então, esse negócio de você comprar no servidor devolvendo, é meio complicado. Então, é legal que você saiba qual é o seu tamanho. Por exemplo, eu sei que Adidas e Nike, eu tenho que comprar um número maior. Não adianta comprar 42, apesar de usar 42, eu tenho que comprar 43, porque eu sei que outro tamanho dessas duas marcas não vai ficar legal no meu pé. Então, quando eu vou procurar o tênis da Nike ou o tênis da Adidas, eu já vou para esses tamanhos 43 aí, que é o que me atende. Então, sempre saiba a primeira coisa. O seu tamanho é fundamental. Outra coisa importante que você aí tem que ter em mente é saber o valor de mercado do tênis, saber quanto ele custa na loja, saber quanto ele custa no site do fabricante, justamente para você poder ter poder de negociação, para saber se você não está pagando muito caro no tênis, mesmo ele sendo usado, e assim te ajudar aí você encontrar um tênis legal. Então, saiba quanto o tênis vale, até para você poder fazer uma avaliação referente às condições do tênis e poder precificar junto com o vendedor, tentar negociar ali um valor melhor junto com o vendedor, beleza? Vamos lá, aí você encontrou o tênis que você queria, você viu que o preço dele está legal, é o tamanho que você precisa, o vendedor está disposto a vender e a primeira coisa que você tem que olhar no tênis, antes de olhar até as condições do tênis, é se aquele tênis é original ou não. Sim, se ele ficasse o tênis, ele é original ou não, porque a gente sabe, a gente sabe que o mercado está cheio de cópia, está cheio de produto pirata, os nossos amigos asiáticos lá produzem muitas coisas que são quase iguais, muito iguais aos produtos originais, então tomem muito cuidado, a gente vê aí todo dia no Facebook, em mídias sociais, em sites vendendo produtos piratas, tomem cuidado. para você conhecer se o produto é original ou não, eu trouxe algumas dicas, a primeira é você conhecer efetivamente o produto, saber o produto que você está comprando, se você puder ter tido acesso fisicamente ao produto, ajuda bastante, porque você vai ter certeza que aquele produto é o original e você conhece o produto, isso ajuda muito. Outra coisa que garante originalidade também é que o vendedor tem uma nota fiscal comprada no site ou comprada de alguma loja que você conheça de mercado, você sabe que aquele produto na loja não foi vendido de forma pirata, e também se você estiver comprando online, você dá uma olhadinha nos anúncios, dá uma olhadinha nas opiniões de outros compradores para esse vendedor. É o que eu faço, geralmente, quando eu encontro um produto, eu vou lá no anúncio, vejo outros produtos que esse vendedor está vendendo, vejo a opinião de compradores desse vendedor, verificando se ele está vendendo um produto legal ou não, e é as dicas que eu estou, não tem jeito, você tem que tomar cuidado com isso. E agora, vamos para as dicas de condições, para você fazer uma avaliação sobre as condições do tênis. A avaliação do tênis começa por quatro perguntinhas básicas, quem, como, quando e quanto, são as quatro perguntas que você tem que perguntar para o vendedor. Quem usou o tênis, como usou o tênis, quando usou o tênis e quanto usou o tênis? Sim, porque é baseado nessas informações e baseado nas fotos do produto que você vai ter certeza das condições daquele produto. Sim, é importante que você saiba quem utilizou aquele produto, é importante que você saiba como foi utilizado aquele produto, por quanto tempo, em quais condições, se a pessoa correu muito em trilha, se a pessoa correu muito em chuva, se a pessoa correu na praia, tudo isso influencia nas condições físicas do tênis. Então, é interessante que você tenha essas informações também. Lógico, com a foto do tênis, com a foto do produto, você vai conseguir fazer uma avaliação se o cara está ali te enganando ou não, se as informações são verídicas ou não. Bom, e aí você tem que avaliar as condições físicas do tênis. O primeiro que você tem que avaliar é o solado. Você tem que avaliar se aquela quilometragem que o vendedor ofereceu é a quilometragem que o solado apresenta. Não adianta ele falar para você que ele rodou 20 quilômetros com tênis e você olha o solado e o solado ele já está bem desgastado, já está bem corroído, digamos assim. Então, sempre avalie isso. É importante que você tenha ciência até baseada na sua experiência com os seus tênis enquanto um tênis ele se desgasta. Por exemplo, eu tenho um tênis aqui com mais de mil quilômetros rodados, então eu sei como que é o solado de um tênis com mais de mil quilômetros. Sei também como é um solado com tênis de 100 quilômetros, de 50 quilômetros. É importante que você saiba distinguir essa questão de durabilidade do solado e isso também mostra se a quilometragem que o cara falou para você é real ou não. Outra coisa que você tem que olhar é o cabedal do tênis que envolve o tênis, o tecido do tênis em si para verificar se ele não tem rasgo, para verificar se ele não está descosturando, principalmente esses tênis novos que são de tecido você tem que olhar para isso, verificar se não tem nenhuma peça às vezes, alguma parte da estrutura do tênis soltando, alguma costura abrindo porque se tiver um rasgo geralmente garantir de fabricante não cobre e o rasgo tendência é que ele vai aumentando com o passar do tempo. Eu olho também o cadarço, o cadarço geralmente você olha se ele está apresentando algum sinal de desgaste, geralmente tem pessoas que compram às vezes o tênis e vê que o cadarço é muito grande e as pessoas cortam o cadarço então tem que avaliar o cadarço também e um dos itens importantes do cadarço para você avaliar é a ponta, a ponteira do cadarço porque se aquela ponteira estiver já desgarçada estiver soltando vai ser difícil você passar ali dentro dos iliosos dentro dos buraquinhos que o tênis tem então isso também demonstra que a pessoa não teve um cuidado legal com o tênis e por último a palmilha algo que talvez a gente não dê muita importância é legal você dar uma olhada porque a palmilha também ela consegue demonstrar se o tênis foi muito usado ou não como? pelo desgaste às vezes o próprio desgaste da palmilha às vezes tem uma logomarca um desenho impresso na palmilha se estiver muito desgastado o cara falou que o tênis tem 20km rodados tem alguma coisa estranha aí verificar se a palmilha também não está soltando geralmente aquele tecido que fica em cima da palmilha com o passar do tempo ele começa a soltar da parte de borracha debaixo da palmilha então faça essa avaliação também para verificar se a palmilha ela está inteira ou não bom pessoal são essas as dicas que eu tenho para dar para vocês sobre tênis usados se vocês têm alguma outra dica ou se vocês têm alguma outra informação sobre tênis usado deixa nos comentários aí embaixo eu acho que é válido para ajudar todas as pessoas aí a encontrar o seu tênis usado e ajudar a economizar uma graninha aí também espero que vocês tenham gostado do vídeo espero também que vocês se gostaram dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos e bora correr beleza? valeu! tênis usado